Guimarães. Luiz, no livro aparece em alguns momentos uma discussão entre teatro politizado, teatro político e o que você chama de teatro comportamental, que seria mais ou menos a ideia do Asdruba. Você até diz que a censura não entendia algumas das piadas, deixava passar porque ela estava mais focada na coisa que fosse explicitamente política. Mas você não acha que essa geração dos anos 1980, quebrando todos esses paradigmas, abusando na linguagem, forçando aí uma revolução comportamental, ela teve um papel político também muito importante? Claro, com certeza. Você quando se muda, quando você fala de comportamento, quando você fala de situação, você está falando de uma organização. Eu acho muito, eu nunca consegui fazer piada política, porque eu não acho política uma coisa engraçada. não acho que corrupção seja uma coisa, não tenho vontade de fazer humor com isso. Não é uma coisa que me estimula a fazer humor. Tem gente que consegue, viva eles. Eu acho que tem que ter humor para tudo. O próprio Porta, né? É, a proposta. O fato da censura não entender o nosso espetáculo, porque a censura, ela queria só ver aonde tinha política ali. Como era uma coisa totalmente comportamental e a coisa comportamental, ela acaba também dando na consequência, na política, claro, né? Porque você não pode ter um comportamento livre com uma política fechada. Então, era uma forma não consciente da gente fazer o teatro que a gente queria, a gente queria se expressar. Mas a censura não sabia. Ela dormia, ela queria ir embora. E a gente fazia duas coisas.